... fazendo corpinho para eles, fazendo gestos, uma vida dura, que dizem que é uma vida fácil, mas não é nada de fácil não, porque você tem a certeza que você vai sair da sua casa, mas não tem a certeza se você vai contar com a vida. Eu acho que lá a gente começou desde o começo, desde a rainha, a minha árvore, a história, então eu não tenho muitas fotos aqui, porque são coisas que passaram pela minha vida, algumas boas, outras não, e desde o começo, aqui a primeira foto está eu, a minha mãe e a minha irmã. Nos 12 anos eu perdi a minha mãe, eu morava só com a minha mãe, foi uma tragédia que aconteceu em nossa família, meu irmão matou a minha mãe e se matou, deu dois tiros nela e um tiro na cabeça dele na minha frente, e eu fui morar com o meu pai, depois do enterro da minha mãe, de dois meses na casa do meu pai, eu já era afeminada, com os trejeitos femininos, com muito preconceituoso, uma família tradicional de italianos, ele pegou e me jogou para fora, aos meus 11 para 12 anos. Ali eu peguei e fui para Caxias do Sul, para a casa de uma irmã minha, onde o meu cunhado e a minha irmã também viram que eu era afeminada e me jogaram para fora. Ali eu fiquei embaixo de uma marquise dois meses, em Caxias do Sul, comendo o resto de lixo, dormindo embaixo da marquise, e para a rua de baixo era um ponto de prostituição de travestis. Aí numa noite fria de inverno, que teve um frio terrível, passando frio, passou uma travesti, Cassandra Rios, eu digo que hoje em dia ela é minha madrinha, porque ela que pegou e me batizou assim, entre aspas, e me deu o nome de Débora ali. Ela pegou e disse assim, escuta, você quer ir para a minha casa? E eu, na inocência, com 12 anos, descobrindo a minha sexualidade, nem sabia o que eu era, nem da minha aparência, eu sabia que eu gostava de coisas femininas, o comportamento meu era feminino e tudo. E eu fui. E chegando lá, eu entramos numa rua escura, olhei assim aquelas várias casas, umas 30 casas, com luzes vermelhas acendendo e apagando. Dali dos meus 12 anos aos meus 16 anos, eu fui aliciada. Numa casa de prostituição, onde o cafetão fazia a gente beber. Eu, durante o dia, durante a noite, eu ficava com 38 na minha cabeça, dançando com os homens e bebendo cachaça de garrafão. E fazendo tudo o que eles quisessem. Então, assim, dos meus 12, aos meus 16 anos, eu perdi toda a minha juventude. Depois que minha mãe morreu, eu estudava em colégio de padre, eu tinha estudado até a terceira série do primário. Minha mãe morreu, não tive mais oportunidade de estudo. E também de infância, também. Eu digo que a minha família, ela não pegou e me jogou só para fora, e não roubou só as minhas oportunidades, mas ela roubou todas as chances que eu tinha da minha vida, de uma adolescência, de um jovem, poder pegar e descobrir a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. Eu não tive essa oportunidade de pegar e pensar assim, não, eu vou ser gay primeiro, porque a maioria das travestis, antes de virar travesti, elas são gays. E depois é uma construção a nossa identidade de gênero. E eu não tive essa oportunidade. Eu fui forçada até meus 16 anos, nos meus 16 anos eu consegui fugir da zona, de dentro da zona. Teve uma batida de policiais, e nessa batida eu consegui fugir pelos fundos. Pedir para você contar um pouco da tua história, mostrar um pouco, né, por essas lembranças que você tem das fotos, algumas fases da tua vida. Eu acho que para a gente falar sobre o envelhecimento, eu acho que para a gente começar desde o começo, desde a raiz, da meada da história, né. Então eu não tenho muitas fotos aqui, mas eu tenho poucas, que são coisas que passaram pela minha vida, umas boas, outras não. Aqui a primeira foto está eu, a minha mãe e a minha irmã. Essa época eu acho que foi em... Ela era muito novinha, ainda mais eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. Eu era um piazinho ainda, eu nem sabia como que eu ia me definir ainda como gênero. Todo mundo sabia que eu era um gayzinho, mas ninguém sabia o que ia se transformar aquele gay com o passar dos tempos, né. Porque na minha época não existia falar gay. Eles já falavam que a gente era viadinho, que a gente era bichinha, que a gente era mariconinha e aquela coisa. Eles perguntavam para os pais, nossa, mas o teu filho é tão estranho, a maneira dele agir é tão diferente dos outros. E meus próprios professores, na época eles tinham uma delicadeza de distinguir o que eu era, mas para não ofender, para não me magoar, eles sempre me isolavam para não ser atingida pelos outros companheiros de colégio, para não ter aquelas informações de agonizados em volta de mim. Eu sempre fui muito briguento. Eu sempre tinha três, quatro brigas marcadas na hora da saída do colégio. Eu sempre ganhava, nunca perdi. Eu sempre batia na agonizada. Por causa da mania, porque era muito... Não é que era chato. Se todo mundo sabia que eu era gay, porque que todo mundo ficava falando que eu era bichinha, que eu era veadinho, que eu era... Umas brincadeiras de infância, brincadeiras bovas, mas que para a gente são coisas que marcam, né? E a minha família toda sempre falaram para gostar da gente, ter amizade com a gente, participar da vida da gente e participar da casa da gente, tem que aceitar você do jeito que você é, meu filho. Eu vim para Ponta Grossa, Lá eu tinha uns 38 anos, 38 anos eu vim para cá e aqui eu caí na prostituição na rua. Foi na época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, na epidemia da AIDS e dos assassinatos. Nós éramos em 80 travestis na cidade, quando eu cheguei. Cada ano morria três, quatro ou cinco, ou pelo vírus da AIDS ou assassinadas. Então, assim, Ponta Grossa foi uma cidade muito violenta, sabe? Mas, assim, uma cidade que me deu oportunidade. Então, eu digo sempre, nós temos a nossa parcela de culpa. Temos, sim, sabe? Mas a maior parcela de culpa é da sociedade, que nos ignora, nos exclui e nos joga à margem da sociedade sem direito algum, como corpos ou objetos. Corpos que não importam para a sociedade. A gente quer oportunidade, a gente quer um trabalho formal, porque sem o trabalho, uma condição de sustentação, sabe? Legal de uma vida digna, a gente não pode ter a reinserção na educação. Como que a gente vai pegar e vai procurar uma formação se a gente não tem um mínimo de sobrevivência? Muitos de nós não temos uma casa para morar, tem que pagar a estatia todo dia, tem que pagar para comer. Como que vai fazer esse resgate? Então, será que nós temos a nossa culpa ou a maior parcela é realmente da sociedade? Claro que é da sociedade. Porque se a sociedade fosse menos hipócrita, ignorante e preconceituosa, ela pegava e parava e perguntava o nosso histórico, perguntando o que está precisando. Com certeza, eu ia ter uma lista enorme na minha vida que eu ia dizer. Eu quero primeiro o emprego, que foi o que aconteceu com a minha vida. Me deram oportunidade de emprego pela Fundação Municipal de Saúde, pela capacitação que eu fiz na época que foi implantado o Grupo Renascer da epidemia da AIDS, porque as nossas travestis estavam sendo assassinadas e mortas pelo vírus da AIDS e não tinham atendimento nenhum em Ponta Grossa. Nós estávamos morrendo a míngua. Violentada, me pegaram seis horas. Na época eu tinha um fusquinha, eu parei atrás do cemitério, onde eu fiquei 22 anos batalhando ali. Eu fui a primeira travesti pegar e ir para trás do cemitério. E eu tinha um fusquinha. Eu me lembro que eu estava estacionando a minha fusquinha às seis e meia da tarde, que já era noite, que era inverno, e dois caras, um do lado e outro do outro, pegaram e me botaram. Sabe, assim, a faca aqui, e me fizeram descer. Ali não tinha, naquela época, não tinha a igreja do pastor Nelson, não tinha as outras clínicas, era um matão ali atrás. E nisso já veio mais dois, com um vidro de tubão, assim, sabe, que eles falavam tubão de cachaça, e me levaram para um terreno baldio. Das seis e meia até a uma hora da madrugada, eu fiquei, eles, fazendo rodízio comigo. E fazendo eu beber, sabe, assim. Onde eu consegui, um deles pegou e me ajudou, que tinha um telefone na frente da premiata, da bateria premiata, eu consegui ligar para a minha companheira, ela pegou e conseguiu acionar a polícia, mas eles já tinham me largado, estourado todas as válvulas do meu fusca, sabe, para mim não poder fugir, e se mandaram. Mas eu fiquei das seis e meia até a uma hora sendo agredida e estrupada por eles, sabe. Quando o último me pegava, o outro largava, sabe. E foi assim. Uma vida terrível, sabe. Eu levei um tiro no pescoço, estava parada na esquina, o cara pegou e desceu do carro, pegou e disse assim, e aí, seu viado, pegou e pá, entrou aqui e saiu aqui atrás. no meu pescoço, sabe. Então, foi coisas assim horríveis que aconteceram ali. E também o preconceito, sabe. Assim, o preconceito, porque depois aí veio a igreja, as pessoas da igreja pegando, até mesmo os fiéis passavam, saiam da igreja, já pegavam gritando, viadão, ou faziam a volta, jogavam extintor, ou jogavam ovo na gente, saindo da igreja. E aí, eu me achei no direito de pegar e me capacitar. E nisso, eu tive a oportunidade. da nossa Fundação Municipal de Saúde, na área das ESTs, HIV, AIDS, hepatites virais e sífilis. Onde vai fazer sete anos que eu estou trabalhando, na área da saúde, e há oito anos eu vou ter a estudar. Você veja, isso é o resgate. É o resgate da nossa população. Principalmente da nossa população de travestis e transexuais, que não têm oportunidade de trabalho. Aqui em Ponta Grossa, a gente andava na rua, a gente era apedrejada, sabe, assim. Não tinha oportunidade de estudo, sabe, assim. Eu fui vedada dentro da escola estadual, dentro da nossa universidade eu fui, sabe, assim. Por eu querer pegar e fazer, cumprir com o meu direito de cidadão, de querer aprender, me formar, de ter uma capacitação, oportunidade de educação mesmo, sabe, assim. E eu digo que eu acho que a educação é em primeiro lugar. Depois do apoio da família, vem a educação. Porque se você não tiver formação, você não tem oportunidade de trabalho. E foi isso que aconteceu. Eu não tinha formação, tinha estudado até a terceira série do primário. Até meus 39 anos, quase 40 anos, eu comecei a estudar. Essa foto aqui, a minha mãe jamais ia imaginar que eu ia virar o que eu virei em 80. Eu fui uma das, fui a primeira travesti a surgir em Ponta Grossa. A primeira travesti a colocar silicone. Então eu trouxe inovações, inovações, é, novidades, inovações para as travestis pontagrossenses que eram só harmonizadas na época, né. E eu era muito bonita demais, as pessoas queriam conhecer, as pessoas queriam ver quem era aquela loira linda demais, porque, na maioria das vezes, tinha pessoas que não acreditavam que eu era travesti. Que na época, a gente não era constatada nem como travesti, a gente era constatada como transformista. você veja como de 78 para 80 até agora, em 2019, como evoluiu. Na época, eu comecei a trabalhar, existia uma boata aqui, chamada Starts Culture in Club, que é do lado da boata Elebatou, que não existe mais faz muitos anos. eu, em 82, eu fui a primeira Miss Gay Pontagrossense, que não era nem, nem como agora, que é glamour, glamour trans, a travesti são destacadas. Na época, tudo era gay, tudo era gay, tudo era gay, não era classificado, não existia a palavra gênero. sabe como? Mas como eu era uma artista, eu subia no palco, representava bem, fazia um belo show, me proporcionava dublar grandes cantoras, e meu show era muito bonito, meu guarda-roupa era muito caro, demais, então era muito procurada, eu viajava muito, e daí, na época, abriu aqui, atrás, aqui na frente do Grupo Renascer, a Boata Gaiola, que era a Dona Sim Barbosa, e o Nacim Barbosa, eles praticamente, eles me sequestraram da Status, para me inaugurar a Boata Gaiola, porque todo mundo falava, não, a gente vai na inauguração, se a Farrá estiver lá, se a Farrá for fazer o primeiro show, se for lá, a primeira apresentação for dela, porque ela é digna demais, dessa boata, porque a boata na época, era uma das melhores também, de Ponta Grossa, quer dizer, são fases, que foram bonitas na minha vida, que eu, que eu era admirada, eu era tratada como um bibelô, às vezes, eu saía para fazer um programa, se eu demorasse mais de 30 minutos, eles já iam atrás, eles iam no motel, eles queriam saber o que estava acontecendo, se eu estava machucada, se eu estava forçada, a fazer uma coisa que eu não queria, então, eu sempre fui, numa paparicada, eu sempre fui bem vista, pela pessoa que eu fui, querida, companheira, alegre, sempre fui alegre, sempre fui comunicativa demais, pingusta para caramba, porque eu bebia para caramba, tomava muita champanhe, muito vinho, então, eles encantavam comigo, e na minha época, não tinha, nunca, eu imaginei, que eu ia trabalhar, dentro de uma ONG, como o Renascer, e que os nossos direitos, seriam estabelecidos, e nós teríamos, todas essas conquistas, que a gente tem agora, e que a gente ainda está tendo, ainda está por vir, ainda muitas conquistas. A Fernanda, assim como você, acho que o que eu aprendo mais, com vocês, é muito essa capacidade, de superação, porque, eu mudei muito, nesses 15 anos, que nós temos, de amizade, eu mudei muito, e às vezes, vocês dizem assim, ah, obrigada por você, estar fazendo tal coisa, pelo grupo, ou por essa ação, ou pela gente, e eu, eu que agradeço muitas vezes, pelo nosso encontro, porque, eu me transformei, numa mulher mais forte, e também aprendi a me maquiar, sim, não sei se vocês lembram, mas é 15 anos atrás, eu não andava assim, com essa maquiagem, que eu ando hoje, né, então, eu acho, assim, uma coisa que as pessoas, questionam, a feminilidade, das travestis, né, mas assim, eu copiei muito, da feminilidade, das travestis, para mim, e também copiei muito, a fortaleza, e a altivez, das minhas vontades, que eu, eu venho de um processo, de muita violência, na minha vida, né, e, e vocês me ensinaram, que é possível, se regenerar, e a gente superar, essas dores, e continuar a vida, né, peguei assim, meu Deus do céu, mataram todas as travestis, de Caxias do Sul, da minha época, todas mataram, e eu, muitas também, pelo HIV, pela AIDS, porque era a epidemia da AIDS, né, a década de 80, peguei assim, meu Deus, eu vou embora daqui, eu tinha levado um tiro, no pescoço, fui embora, para Santa Catarina, para o Balneário Camboriú, lá eu comecei a fazer o teatro, teatro revista, Mario House, aí eu fui deixando de beber, sabe, um pouco, devagarinho, cocaína, eu já tinha deixado, que aí quando eu saí de lá, eu já não usei mais, porque aí não conseguia, a gente ficava dentro do castelo, né, que o teatro era um castelo, então assim, não tinha como sair, sabe, assim, então eu bebia de pouquinho, ali, eu conheci uma mulher, que tinha uma boate de mulheres, dentro do teatro, sabe, dentro de uma ilha, do mar, assim, a boate, só de mulheres mesmo, tinha o teatro revista de travestis, e transexuais, e tinha a boate de viração de mulher, e nessa boate, eu conheci uma mulher, sabe, já tinha tido um relacionamento com um homem em Caxias do Sul, não deu certo, onde ele pegou e me botou na esquina, dava em mim toda noite, porque ele queria dinheiro, dinheiro para comprar droga, sabe, um dia ele pegou e me deu um soco no olho, esse meu olho ficou assim, e eu peguei a estrada e vim para Santa Catarina de carona, sabe, e aí nesse meio tempo eu conheci essa mulher, sabe, a Joyce, eu tinha já 18 anos, ela já tinha 18 para 19 anos, nós nos conhecemos, e aí no começo estava assim um relacionamento, eu fui me apaixonando, me apaixonando por ela, a hora que ela viu que eu estava mesmo apaixonada, ela pegou e disse assim, Débora, ou você larga a droga e o álcool, ou eu vou te largar, aí eu estava muito apaixonada por ela, né, assim, ela nunca me cobrou minha identidade de gênero, mas eu sei todo jeito que eu era, sabe, tudo, e eu peguei e larguei tudo, professora, eu não tinha mais nada, eu só estava com a roupa do corpo, sabe, eu larguei, eu larguei tudo, tudo, e nós viemos para Ponta Grossa, a família dela é daqui, sabe, a família dela me aceitou assim, normalmente, sabe, com algumas resistências da mãe, né, da sogra e tudo, e fui encontrar minha cara a metade de uma mulher, sabe, tenho uma filha de 27 anos, que já é casada, agora, e vivo com a Joyce, vai fazer 29 anos. Eu estou aqui porque eu sou uma sobrevivente, eu consegui ultrapassar a ditadura, onde que a gente era presa por vadiagem, eu fui presa, quando eu era de menor, eu consegui sair uma semana, mas as outras 15 que foram presas, elas ficaram quase um ano presas por vadiagem, onde eram cortados os cabelos, era tratado como homem, era largado junto com a cela, junto com os bandidos, sabe, e ali elas passavam horrores, sabe, eu em uma semana, eu fiquei, porque o meu irmão teve que vir me pegar de Porto Alegre, porque eu era de menor, para me tirar do presídio. Graças a Deus, eu agradeço, mas só que eu queria mais, eu queria que ele pegasse, não só me tirasse do presídio, mas levasse eu para a casa dele, sabe, eu tinha 15 anos já, e aí foi, nesses 15 anos, 15 para 16 anos, foi logo depois que eu consegui fugir, sabe, do aliciamento, de lá, da zona. Na época, nosso poder público, também, assim, a área da saúde, fosse mais sensibilizada, sabe, assim, com a causa e tirasse um pouco a peste gay que eles colocaram em cima da nossa população, eu acho que muita coisa ia ser amenizada, sabe, muitas morreram pelo preconceito mesmo, sabe, pelo preconceito, aquele preconceito que não era velado na época, era um preconceito explícito, sabe, assim, tanto as pessoas, as travestis, que se descobriu com o vírus da AIDS, e as que foram assassinadas, eu acho que nós ainda estamos no ganho, sabe, nós éramos entre 80, a travesti foi na época do tsunami, eu pegava e dizia qual, qual vai ser de nós esse ano, qual de nós vai ser, porque cada ano morria 3, 4 ou 5, e eu peguei e falei ainda que passou um tsunami em Ponta Grossa, e passou mesmo porque todas as antigas pegaram e morreram, ou pela AIDS, ou assassinada mesmo na época, e a nossa população está morrendo, está morrendo, nós estamos envelhecendo, estão falando, não, nós estamos ultrapassando a expectativa de vida de 25 a 35 anos, mas nós estamos envelhecendo doentes, assim, na minha época, para ser travesti tinha que ter silicone no corpo, tinha que ter palmex, grande, peitão, quadrilzão, pernão, mas, assim, silicone injetável, né, o industrial, o clandestino, que era aplicado pelas próprias bombadeiras da nossa população, e ainda tem essas atividades, ainda assim, eu pego e digo também que a bombadeira, claro que isso é crime, isso é crime, é constatado em lei que é crime, né, uma bombadeira pegar e bombar, botar silicone na outra pessoa, né, fazer esse procedimento, mas, eu não digo que ela é tão culpada, porque também a gente vai e procura, né, eu pego e digo que na época era um mal necessário, porque se a gente não tivesse silicone, a gente não era aceita naquele meio, a gente não era aceita como travesti, então a gente tinha que fazer essa mudança, e essa mudança com o passar do tempo nos dias, nos anos, nos meses e nos anos que vão passando, é lindo, fica lindo um corpo, é o corpo que você deseja, porque você descobriu a sua identidade de gênero, qual é a sua vontade, é chegar mais próximo da visão, da característica de uma mulher, né, do semblante, do delinhar do corpo de uma mulher, então muitas de nós, nós passamos por esse processo, eu fui uma que passei por esse processo, eu fiz quatro aplicações de silicone, e hoje em dia eu pago um preço, eu estou pagando um preço, né, assim, meu organismo está rejeitando o meu silicone, mas eu não, eu não digo para nenhuma travesti colocar, porque pode passar 5, 6, 10 anos, 15 anos, mas depois disso vem as consequências, e a minha está vindo, a minha está vindo, e eu estou notando, e já fica bem nu, eu já me sinto muito estranha, eu me sinto mal, as minhas pernas doem, meu quadril, sabe, reação adversas, e é muito perigoso. Na época, a gente já era considerada travesti, você veja como as coisas foram evoluindo, foram crescendo, as novidades foram aparecendo, que nem eu falei, que eu trouxe o silicone para Ponta Grossa, já começou a aparecer travestis, com cirurgias, Ponta Grossensis, só que a maioria das minhas amigas, que fizeram a cirurgia, elas descobriram em Europa, e nunca mais voltaram, e por acaso da vida, eu vou falar uma coisa, que uma coisa para mim é desagradável de falar, para mim é uma parte triste da minha vida, em 90 e, acho que em 90, em 1990, eu fui auxiliar uma amiga, que até está aqui, a TIRC, e ela cometeu um crime, e eu na época, eu fui na delegacia e me apresentei, porque eu estava junto, e eu fiquei 10 anos fechada, dentro de uma penitenciária, para pagar para um crime, que não fui eu que fiz, que foi ela que fez, porque a sociedade já cobrava, como sempre cobra muito da gente as coisas, então eu perdi 10 anos da minha vida, da minha beleza, das minhas viagens para a Europa, talvez eu tivesse até feito uma cirurgia, nunca tive vontade de ser mulher, eu me amo como eu sou, como uma travesti, feminina, autoritária, que eu já estou com 55 anos, então eu sou autoritária, às vezes eu sou chata demais, mas eu sou formado em administração de empresas, na época quando eu estudei, eu estudei no colégio comercial, aqui em Ponta Grossa, que é a menina lê do meio da torres, eu estudei com a minha irmã, e a minha diretora, ela era homossexual também, só que ela me perseguia, por eu ser uma travesti, porque eu saía do colégio, e vinha trabalhar nas boatas, e eles achavam horrível, e na minha formatura, eles me proibiram de me vestir como eu queria, como as mulheres se vestiram na formatura, com vestidos lindos, longos, e disse que nem como fosse de terno e gravata, falei, eu sou uma feminina, como é que eu vou colocar um terno e gravata, então eu deixei de ir na minha formatura, deixei de pegar o meu diploma, por acaso, na época as pessoas eram muito rígidas contra isso, e foram coisas que marcaram a minha vida, se veja você ficar 10 anos isolada do mundo, a parte mais pior foi quando eu fui condenada, a 18 anos, que a minha mãe, ela chorou muito e falou que ela dava a vida, para me ver livre novamente, porque ela sofreu muito com tudo isso, mas eu sempre fui autêntica, eu nunca gostei de mentir, de enganar, às vezes a gente conta uma mentira em outro, mas existem coisas na vida que são fortes demais, que não tem como você evitar, são tropeços que aparecem na tua vida, que você não está esperando, que você não tem como lidar, e na época eu era muito nova demais, eu era muito bonita demais, eu era muito desejada demais, e quando eu vi, eu estava envolvido em uma coisa que não tinha como eu voltar, e como eu era inocente, eu achei que o simples fato de eu ir na delegacia e falar o que tinha acontecido, eles iam me soltar, e não foi o que aconteceu, eu fiquei dez anos na minha vida, eu perdi minha juventude, eu perdi o auge da minha beleza, eu perdi tudo isso, só que eu nunca reclamei, o próprio advogado da acusação que me acusou, há muitos, e daí eu voltei, depois de dez anos eu voltei, linda, com meu cabelo moreno, na cintura, eu voltei belíssima, eu era perseguida dentro da penitenciária, porque eu era a única travesti, então eu apanhava muito, eu vivia muito no castigo máximo, foram fases, que eu digo foram tristes, mas foram experiências de vida para mim, que são coisas que eu evito de falar, sabe, mas eu acho que tem, como agora, é uma coisa que, são histórias de vida, e como eu envelheci, são histórias que ficaram para trás, eu não devo nada para a justiça, eu sou uma pessoa feliz, sou uma ativista, sempre vou ser, eu acho uma ativista, às vezes eu perco a cancha, não quero mais trabalhar, não quero mais orientar, não quero mais, porque eu acho assim, as travestis, elas sofrem tanto, as transexuais, elas sofrem tanto, querendo a perfeição, de se plastificar, de colocar em silicone demais, de se plastificar demais, que muitas não veem a beleza, que elas ficam, elas não chegam, ficam lindas, e não chegam a ver a sua beleza, pelo exagero do uso de silicone, que eu sou totalmente ao contrário, eu, toda vez que uma travesti, vem falar para mim, que o desejo delas, é colocar 8, 10, 20 litros, 22, 30 litros de silicone, digo, pelo amor de Deus, você não sabe a consequência, que você vai ter, na sua vida, com o passar dos anos, que isso vai fazer, no teu organismo, que vai fazer para você, que vai fazer você se sentir, porque, você olhar para mim, me admirar, é uma coisa, agora, às vezes, eu sempre falo para a Débora, às vezes, eu estou deitado, eu vou me virar na cama, esqueço, passo o quadril, muito rápido demais, de bem em cima, onde tem o silicone, ou então, eu bato o peito, com força demais, meu Deus, é uma dor, simplesmente, insuportável, horrível, ou às vezes, quando a gente cai, sem querer, as dores, que a gente, são consequências, que o próprio silicone traz. Eu estava num projeto, de distribuição preservativa, a gente trabalhava, como voluntário, na noite, para distribuir preservativa, e aí, vem aquela mulher, linda, noira, com cabelo, até que assim, todos voaçãs, e com a barriga, toda tatuada, e aprende, nossa, quem será? E aí, ela se amputou, disse, o que vocês querem? O movimento da vida, a vida mora aí, feito uma roda gigante, todo mundo dentro, e eu, eu aqui, sempre do lado de fora, nada, você garotão, você não entende nada, dama da noite, todos me chamam, dama da noite. O carinho das pessoas, com a gente, eu sempre falo isso, com a Débora, a Débora, eu vim para cá, em 2000, né Débora? Não, a última vez, a última vez, eu estava em Londrina, eu vim para cá em 2000, daí eu falei, Débora, por que você, não pega, não assume, o renascer, no final de 99. Leve esse serviço, adiante, e aumenta, esse trabalho, porque, a gente não sabe, o que vai acontecer, mais tarde, de 2000, para cá, o que aconteceu, já, nós já estamos em 2020, já se passaram, 20 anos atrás. Eu conheci vocês, em 2005, 2005, nossa, faz 15 anos, que a gente está juntas, né, e assim, o que que eu aprendi com vocês, né, eu acho que isso é uma coisa importante, da gente sempre ter presente, na nossa amizade, a primeira que eu me choquei muito, foi com o acidente, digamos assim, com a agressão, que a Fernanda sofreu, porque eu tinha visto a Fernanda, muito linda, muito bonita, muito jovial, e, quando eu cheguei na ONG, a Débora disse, que a Fernanda estava, no hospital, à beira da morte, e eu vi a Fernanda, depois da agressão, e a Fernanda, tinha sido desfigurada, né, e, essa foi, esse foi o choque, para mim, e ao mesmo tempo, me aproximou mais, eu não me conformava, porque que alguém, poderia ter feito isso, para a Fernanda, né, por, pura maldade, por preconceito, e, e assim, achando que, vocês dão tantas coisas boas, para o mundo, e o mundo, dá muito pouco, para vocês, os poucos locais, de acolhimento, que as travestis, alegam ter, são à noite, do acolhimento da pédula, olha, eu só me sinto, bem à noite, na prostituição, na rua, eu sei, que a prostituição, não é legal, mas, é o único lugar, que eu posso, ter a minha identidade, feminina, lá, pelo menos, por algumas horas, eu consigo ser tratada, como mulher, pelo menos, por algumas horas, eu consigo ser, quem realmente eu sou, para mim, é muito difícil, falar da existência, delas, porque eu fico, sempre, impressionada, participada, da ONG, vendo, tanto suprimento, tão pouco, é, é algo que, tem que deixar, cada vez mais, revoltado, sabe, que, seres humanos, que vivem, tanta mal-estar, tem tanta beleza interior, tanta dignidade, tem sido, sistematicamente, excluídas, suas oportunidades, nessa, ação social, isso começa, na família, como vocês viram, depois, a escola, depois, é o mercado de trabalho, depois, é o sistema, de saúde, e é muito fácil, não apontarmos, né, as atividades, que a nossa sociedade, coloca para elas, como sendo, atividades, impróprias ou indignas, mas, essa é a sociedade, que nós construímos. Nós fizemos, algumas pesquisas, sobre o envelhecimento, trans, e a, e essa pesquisa, foi uma pesquisa, que saiu, de uma conversa, como essa, que a gente está tendo aqui, foi um café, na casa da Fernanda, mas a Fernanda, estava morando, ainda lá, perto da ONG, e aí, eu falei, nossa, a gente está ficando velha, junto, e daí, elas começaram, a se contrapor, a minha ideia, dizendo, que o meu envelhecimento, não era o envelhecimento, delas, e que o envelhecimento, delas, era um envelhecimento, diferente, por conta dessa trajetória, que elas vivem, de transformação corporal, de violência, e de solidão. E aí, a gente teve a ideia, de fazer a pesquisa, e começamos, e terminamos, essa pesquisa, gerou, já, foi para o relatório, dos assassinatos trans, lá em Brasília. da rede ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, levamos a ONU, foi uma construção, junto com o JET, um grupo de estudos territoriais, onde nós fizemos, esse levantamento, eu fui uma das pessoas, que a ONU, pegar, levar, e apresentar, o número de assassinatos, assim, o renascer, é uma história, foi, numa época, muito terrível, aqui em Ponta Grossa. Foi a primeira instituição, que ela abriu, com o intuito, de pegar e defender, garantir o direito, da nossa população, de travestis e transsexuais, e as prostitutas. E aí, com as mortes, e os assassinatos acontecendo, as pessoas morrendo, pela AIDS, e tudo, caiu no pronto-socorro, dois dias, eles estavam mortos, e eu dizia que ali, era a porta de entrada, o pronto-socorro, era um açougue, sabe, nossas travestis, entravam, podia contar, que elas morriam. Então, nessa época, eu peguei o grupo renascer, eu disse, vou abrir uma instituição, direcionada, à população LGBT, e particularmente, a nossa, e trabalhar, com a nossa população, de travestis, que está doente, e realmente, quase todas, já estavam contaminadas, com o vírus da AIDS. Eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisinhas, não é uma casa, uma casa rica, mas eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho dentro de casa, eu tenho a minha cozinha, eu tenho a minha salinha pequenininha, é o que eu sempre falo, eu acho que a maioria das travestis, elas não pensam, que a idade vai passar, que elas vão envelhecer, que elas vão ter necessidade, de ter uma vida própria, de ter essas coisinhas, por mais simples que seja. Aqui é o nome social, a campanha que eu peguei, e fiz na área da saúde, no estado do Paraná, portaria 1820, que te dá o direito, ao uso do nome social, em todo o pronto atendimento, UBS, hospitais, do nosso município, dos Campos Gerais. E isso se espalhou para todo o estado do Paraná, onde virou essa portaria, virou lei, no estado do Paraná. Aqui eu tive uma homenagem, pela Ordem dos Advogados, ao B de Ponta Grossa. Essa homenagem, eu recebi, foi no fórum, e no seminário de direitos humanos, o último que teve na URPG. O Renascer me homenageou, pelo tempo de ativismo, que eu tenho desde 2000, e pelo menos tanto que eu sou, ele está sempre trabalhando na causa, está sempre vendo os problemas da causa, e está sempre empenhado em ajudar. E aqui, o primeiro processo que eu peguei, entrei com a nossa universidade, para garantir o meu direito do nome social, para um provão de eliminação de matérias, onde que não me deram o direito, mas eu consegui esse direito. A minha santinha sempre tem a luz, para iluminar ela, para iluminar a minha casa, que eu acho que a gente tem que ter fé. Eu acho que, se todo mundo tivesse fé, talvez o mundo seria melhor, e as pessoas vivessem até um pouco melhor. Aqui há alguns dos meus certificados, alguns reconhecidos pela presidência da República, muitos na área da saúde, que a minha formação é na área da prevenção das ISTs, HIV, AIDS, hepatites virais e sífilis, que eu fui capacitado para trabalhar com a nossa população, nossa população específica de travesti, que vive em vulnerabilidade social. Nós não temos mais grupo de risco, mas sim comportamento de risco. Não sei se é aqui que ela está. Aqui, essa é a Fernanda, ela está sempre guardada. Ela está sempre guardada, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco a Fernanda, que me deixa mais chamada. E aí,